A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, meus olhos! Ai, ai! Ai, meus olhos! Ai, tá quente demais, né? Abaixa a caixa! Meu Deus, que mais suporte! Ai, não! Nossa! Ai, deixa eu fechar, certo? Quase queimou os meus olhos! Nossa! Pelo menos você comeu o cabelo, né? Deixa disso, gente! Essa caixa é muito legal! E, em vez de estar escrito sol, deveria estar escrito lembrança de léu. Porque lembra muito, quando a gente está na praia, que o sol bate na nossa pele. Olha, Léo, meu nariz quase fritou! Eu não achei isso bem legal, mas eu acho que ele está na verdade. Com certeza! É melhor a gente experimentar outra antes de nós levarmos a praia. Nossa, olha aqui! Negou ele! Parece meio sem graça! Mas, vamos ver o que acontece? Acho que eu não contaria com muita frequência. Mas, dessa vez, eu sei como você abre, então cuidado, tá bom? Tá bom! Então, faz um pouco, pois pode sair tão rápido do que a sua vida, mas tá bom. Não, não aconteceu nada! Opa! Nossa! Nossa! Olha essa, essa núcleos está crescendo em nossa frente! Eu não consigo ver nada! Nossa, André, é muito legal! Onde você está? Eu estou aqui! Cadê você? Está ficando frio! Nossa, mesmo! É melhor eu fechar essa caixa, que eu estou começando a ficar com frio! Acho que passou um pequeno, né? Essa caixa, ela fez o meio da rua, do dia que nós fomos, com a escola lá para as montanhas, você lembra? Nossa, é verdade! Mas, olha aqui, eu também estava aqui, eu 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 estava aqui. Muito obrigado, Sr. Celso! Ah, tá bom, muito obrigado, Sr. Celso! Foram definitivamente os dez minutos mais rápido da minha vida! É, eu tive que passar rápido quando estamos nos divertindo! Vocês viram as aventuras náuticas? Não acho que quer que ela acabara de vivenciar? Depois daquele dia, o Sr. Celso Celso passou a provar a infância de crianças na loja, devido ao seu comportamento dela dentro dela. Mas ainda tem muita história para acontecer, vamos ver! Valeu, joga aqui, aqui, ó! Tá bom, vamos brincar de conta, hein? De conta? Vamos lá! Opa! Você quer ir? Vai, não pode deixar pra ir! Já, joga mais alto! Mais alto, né? É, vai! Calma a mão! Ah, não! Ah, não! Não, não! Então, calma, hein? Ah, não, quero ver você pegar essa! Tá, vai! Você tem o seu próprio? Ah, não! Como é que vai ficar com o outro? Eu sou muito Ludmilla! Você é santo que eu sou Ludmilla! E já é a terceira vez que eu comecei hoje! É a terceira vez! E o senhor, o senhor Severo, com certeza, ele não vai me devolver a bola! Ele já caiu lá três vezes hoje, ele vai ficar uma pera, você vai ver! Mas, dessa vez, você poderia ir lá pra mim! Ele não vai me dar pra você! Vai lá pra mim! Eu? É, por favor! Ah, ah, ah! O senhor Severo, me dá medo! Ah, e foi você que jogou a bola! Tá bom? Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! E agora? O senhor Severo! Ele vai ficar uma pera ali! Vamos ver o que dá! O senhor Severo! O senhor Severo! O senhor Severo! Pois não! O que você tá fazendo aqui de novo, hein, menino? É, não, senhor Severo, é que a minha bola caiu sem querer esse hospital de novo! De novo? Não teria como o senhor pegar o caminho? Não! De novo, você tá doido, menino! Não, não, não! Já é a terceira vez, só essa manhã! Ó, se você quiser continuar jogando fósforo, vai comprar outra bola! Não vou pegar de novo! Tá bom! Muito obrigado! Eu posso competir aqui com o senhor Severo! O senhor Severo, você é tão legal! Poxa, só é a terceira vez que você acontece hoje! Se fosse a décima, centésima! Até que iria! Mas não! É somente a terceira! Vocês viram! Mas, Paula, o que aconteceu? Adivinha! O senhor Severo não devolveu a minha bola! O quê? Ah, não! Acho que já é demais! Ele não é o dono da bola, ou é? Claro que não! Mas, eu até entendo ele, sabe? É que, no ano passado, eu quebrei uma das estufas de ligação aí do hospital! Ah, não! Vai explicar! É, ou na verdade, eu errei! Desculpa! Desculpa! É, uma das janelas! Desculpa! Ah, não! Como é que eu poderia quebrar um escritório? Não tem que jogar a bola mais alta! Como você tentou? Desci! Ele não esqueceu isso ainda, acredita? E ele tá muito bravo comigo! Acho que foi por isso que ele não devolveu a bola! Claro que foi por isso! Ah, vamos entrar e fazer o seu computador, né? Porque nada não tá acertado! Não, 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 não! Aquela bola, ela custou muito! Custou três meses de mezar! E se eu deixar lá, com certeza o cachorro dele vai comer! Ah, você vai ver! Eu vou dar um jeito de pegar a minha bola de novo! Eu só tenho que pensar como! Mas, Léo! Não tem uma enginata no quintal que o senhor estivera sem que ele nos fez! É verdade! Ah, a não ser que você fosse um homem visível! Seria uma boa ser um homem visível! Né? E aí, pai, é isso! É isso! É isso! Opa! Eu acho que... Eu acho que esse dinheiro vai dar! Vamos dar uma olhada na hora de terras! Vamos, vamos! Opa, seus céus! Ai! Olá, seu Celso! Olá! O que é pra onde? Hoje eu peguei uma caixa de revenda! Aqui, a revenda fora! Ah, parece ótimo! Mas, qual o tempo de duração depois de aberto? É, tipo, de uma a duas horas! Nossa, é muito bom! Aqui, o senhor não tem uma caixa com uma duração menor? Não! Eu estou aqui, não! Eu queria que me encomendar isso, não é? Ela tem... Não, a gente pensa nessa caixa é muito rápido, então... Eu acho que vou levar o seu leite aqui! É, que eu tenho que ir! Vai! Ah! Toma! Está aqui, seu Celso! Muito obrigado! Obrigada! Como estão com os seus olhos mesmo? Ai, eu não vi isso que você não toca o seu! Aqui, ó, seu Celso! Obrigada, tchau! O que será que esses dois vão afrontar com essa caixa de revenda? Bem, quando eles voltaram para cá, com o senhor Celso, o senhor Celso estava mexendo no jardim e, por isso, ele pegou todas as ferramentas e a bola e levou para dentro do galpão. Será que eles vão conseguir recuperar a bola? Não! Eu espero que sim! Eu espero que sim! Mas veja o sol que vai acontecer! Será que é? Será que é? Não! 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 Eu não sei de que a gente não pode fazer barulho! Não! O senhor Celso é bem por fora! E a última coisa que a gente quer é que ele venha aqui antes que essa neblina aqui nas portas presas e demais. Ah, tá bom, desculpa. Vamos procurar agora. Vamos, vamos. Nossa, eu não sinto como se estivesse de uns cuidados, mas eu acho que ficou bom. Bom, a gente fica aqui, não. Como você sabe. Eu não sei, eu acho uma mais nossa, essa alegria, eu não consigo ver nada. Leão, não se afaste de mim. Eu não quero ficar sozinha. Ai, ai, ai. Quem está aí no meu mental? Quando a minha filha é essa, eu não consigo ver nada. Ixi, eu aqui não fico aqui, não. O senhor é severo, vai me conectar. Tamborra. Até que, enfim, eu achei essa bola. Ketty, você conseguiu. Ah, de fim, eu achei essa bola. Calma aí, Léo. Você não tinha quebrado, certo? Ah, eu só achei que tinha quebrado. Mas depois, depois que eu ouvi o senhor Severo, eu fiquei com tanto medo de sair correndo. Eu é que não ficava ali, não. Ah, Gaila, vamos brincar de brincar, senão você vai jogar ela lá de novo. É, vamos sair daqui logo. É, vamos lá. Essas caixas sempre passam no braço de várias pessoas. Que cheiro, meu. É tão boa, mas vence tão rápido. Eu preciso que eu pôr o óculos e meus clientes. Olha, olha lá, olha lá, olha lá. Vamos lá, olha lá. Vamos lá, olha lá. Senhor Celso. Celso, deu certo. De novo. Você é mesmo? Vamos tentar implementar aqui a posição, por favor. Não, não é só. Não sei se ele vai te conhecer. Então, filha, é que está no chão porque eu não vou muito apresentar, sabia? Bem que vocês poderiam arrumar meu quarto, né? Está quente, a transmissão. Ela está me entrando. E agora nós vemos se o senhor tem bastante tempo no banquinho e, sabe, nós temos um tempinho sobrando até nós iremos fazer a eleição de casa. Nós gostaríamos assim de perguntar para os senhores que não poderiam te ajudar assim, com arrumação, com troca de uma caixa pequena, coisa parecida, é que estamos vivos sem dinheiro, sabe? É realmente a gentileza muito grande de vocês se importarem comigo, porém, se eu mesmo não amava minha loja, eu não sabia que vão ficar as caixas, eu vou ficar as caixas, cada coisa, eu gosto de um pouco mais, entendeu? Não me dá nem a mal, mas muito obrigado mesmo, senhor, por uma cena. Obrigado por você. Eu disse para você que não ia deixar. Criança, lê um pouco. Sim, senhor Celso. Sim, senhor Celso. Ó, essa caixa aqui, ela já passou no prato de validade e ia jogar por fora, mas eu acho que vocês podem ter um bom proveito dela. Sim. Vocês podem limpar, tirar o que tem dentro e lhe dar a forma que vocês lhe dão. Isso, ótimo. Muito obrigado, senhor Celso. Obrigada, senhor Celso. O que será que eles vão fazer com aquela caixa de doutrina. Será que vai funcionar? Quando eles saíram da loja do tempo, eles foram direto para o final da Cat. Então, vamos ver o que vai acontecer. Olha, parece que tem bastante gelo dentro. Será? Não sei. Já sei. Pegue um balde, depois apareça para que eu jogue isso aqui. Aí eu vejo quanto já não tem. Tá bom. Para descartar. Será que vai estar cheio aqui nesse vídeo? Aqui, olha lá. Ah, parece muito legal. Agora, vamos lá, vamos abrir a parte. Nossa, quanto cheiro! Nossa! Acho que você tá bom. Vou guardar esse vídeo aqui. Vou guardar esse vídeo aqui depois. Quanto cheiro aqui. Tá. Mas o que faremos com todo esse gelo quase derretido? Na verdade, pelo que eu leio, essa caixa serve para quando a nossa geladeira quebra. Eu não sei o que vamos fazer. Você não teria, assim, uma ideia do que nós vamos fazer? Não sei. Deixa eu preguiçar. Já sei. Ó, que tal a gente pegar esse gelo sempre derretido e fazer aquelas delícias que a gente sempre compra depois da aula? Você lembra? Verdade, parece que é uma espadinha de gelo. Espadinhas? Isso. A minha favorita é de frangueira. Como eu gostaria de tomar uma agora? Minha favorita, com certeza, é de limão. Ai, é. E aí, o que tal a gente fazer as nossas próprias espadinhas? Mas, é muito gelo. E não vai fazer a nossa geladeira? É verdade. Então, o que tal a gente pegar todo esse gelo? Fazer as espadinhas em vários sabores e copinhos diferentes e chamar o pessoal todo para comprar. Seria um sucesso. Ainda mais com esse calor todo que está fazendo. Verdade. Ótimo, né? Tá aqui. Então, eu quero fazer as espadinhas e você pega o lezinho. Vamos? Ah, tá bom. Tchau, 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 tchau. Agora, eu acho que tá tudo certo, né? Tudo bem. Vamos chamar agora o pessoal para comprar. Então, tá bom, vamos fazer. Venham, venham! As mais deliciosas, as espadinhas do pai. Espadinhas! 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 Nossa! Nossa! Leão, foi um sucesso, vendemos tudo. Vendeu muito rápido, você viu? Foi muito rápido. Não conhecemos sempre. Ele já todo foi embora por nós. Olha quanto dinheiro. Nossa! A gente tá rico. Sim, é bem mais que nós vemos na nossa mesa, sabe? Hum, peraí, deixa eu ver. Eu vou dividir mesmo, tá bom? Tá bom. Nossa, muito dinheiro. O que você vai fazer com todo o seu dinheiro? Bom, eu com certeza vou comprar os pincéis que eu vi no bazar. Então, eu vou passar na loja do tempo e comprar o conteúdo novo. E você? Ah, com certeza eu irei comprar mais um aviãozinho pra minha coleção. Estou quase completando. Mas, sabe, eu estou um pouquinho chateada por ter ganhado todo esse dinheiro, sendo que o dinheiro não custou nada. Você tá dentro do computador? Não, eu juro. É... Que tal a gente pegar uma parte do dinheiro e ir pra escola só fazendo uma campanha pra ajudar as crianças a... Que tal? Tá bom. Mas com uma condição. Não. Você não pode juntar tudo o que é que vamos fazer. Eu não quero com ninguém por ter no nosso pé. Ah, tá bom. Vamos guardar essas coisas. Vamos passar na loja do tempo. Nunca se sabe se por uma caixa igual é essa. Não. 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 Então, a professora Maria de Ana mandou dizer que já estamos prontos. Ah, o quê? A professora Maria de Ana mandou dizer que já estamos prontos. Ah, sim, ah, sim. Eu já estou aqui, já estou acabei de dizer que já está ali cheio. Tá bom. Ah, e dessa vez não esqueça que estou pronto. Oh, sim, sim. E aí? Carte, minha atenção e fazer o ar, Carte. Eu fui na loja do Senhor Sérgio. Sérgio? Pessoal, vai ser uma surpresa enorme. Tá muito grande, mas faça o silêncio que eles jogam essa caixa de risco. Obrigada por ter, senhor Sérgio Sérgio Sérgio. Estamos agradecidos, não é, pessoal? Sim! E Edita tem dedicado a sua loja para estar conosco. Obrigada, obrigada. Quer ser um pacote ou por favor, professor? Coloque essa aqui. Vamos lá? Vamos esperar para ver o que é. Vamos esperar para ver o que é. Bom, crianças, olhem o mundo à sua volta. O que vocês viram? Grão! Fez o arco, senhor Sérgio Sérgio Sérgio. Bom, deixe-me ser mais difícil. Vocês já assistiram o filme em Brancão? Sim! Qual a diferença dele com a dos outros? Não tem cor. Exatamente. Imaginem, pois, o mundo em que não existissem as cores. Como seria esse mundo? Nós alteríamos as águas verdes, as rosas vermelhas, as cenouras, o arroz do céu, o arroz do céu, o arroz roxo, o arroz do céu, o arroz do céu, o arroz do céu, o arroz do céu, deixa o senhor Sérgio se parar, por favor. Bom, vamos começar com essa caixa. Obrigado. Me desculpe, me desculpe. Não foi a minha intenção. Não fui abrir aqui, mas... Mas, calma. Volte de vocês. Professora, poderia abrir a caixa? Abre. Nossa! Eu adivinhar! Uau! Uau! Que linda! Olha! Uau! Que legal! Quando eu era da escola minha, assim como vocês, quando eu era pequeno, eu tinha que aprender o nome de todas as cores do arco-íris. O arco-íris nós temos o vermelho, o aranjo, o amarelo, o verde, o azul, o índigo e o violino. Incrível, não é? Como funciona? Qual é a origem? Uma pergunta muito bem colocada. Bom, como eu explicarei a vocês. Quando o sol entra de encontro com as gotículas da chuva, ele toma sete caminhos. A luz entra na gotícula da água e toma sete caminhos. Esses sete caminhos se transformam em sete cores e assim se formam arco-íris. Incrível, não é mesmo? Nossa! Que legal! Senhor Celso, você poderia nos contar que temos só metade de um circo? É verdade! É verdade! É verdade! Vejam só! Na verdade, o arco-íris não é um semiárido. Ele é um círculo inteiro. É! Com muita sorte, mas com muita sorte mesmo, nós conseguimos ver o círculo inteiro quando estamos andando de avião. Lá no céu! Lá no céu! Lá no céu! Legal! Bom, essa foi a história do arco-íris. Eu queria ficar aqui muito mais tempo. Mas os meus clientes já estão me esperando. Ah! Professor, você pode pegar a caixa, por favor? Pessoal, antes que ele vá, precisamos encasar a ele. É uma coisa interessante que ele nos deu. Eu não sei, eu não acho? Sim! Obrigada, Senhor Celso Celso! O que você acha? O que você acha do que é passar? Aproveita! Agora vamos chamar! Viva! Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! E vamos para as suas coisas! Bom, você vai fazer uma abraça deles! Alça de ferro! Você vai fazer uma raiva! Se as coisas do que você fazer, por favor! O que eu me mostrei? que é uma maravilhosa, não foi? Sim. A professora Meritiana, o senhor Celso Celso, surpreenderam as crianças, não é? Sim. E a mim surpreendeu, porque nem eu sabia direito como funcionava a crise. A Cat e o Léo se aventuraram bastante, porque eles brincaram, se divertiram e acordaram de montão. E aprenderam bastante com o senhor Celso Celso. E falando dele, ele vai tirar as férias merecidas depois de tanta agitação na loja, não é, senhor? Agora vamos dar tchau para ele, pessoal. Tchau. Meu Deus. Agora eu preciso ir, porque essa foi uma de muitas histórias do livro A Loja do Pelo. Porque eu preciso ir, tratar continuidade ao meu próximo livro. Foi muito bom estar com vocês, pessoal. Tchau, tchau. 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 Obrigada.